O golpe é contra os movimentos sociais e sindicais e contra os que lutam por direitos em todas as suas acepções. Direito ao trabalho e a proteção de leis trabalhistas. O presidente Michel Temer sancionou a lei que permite a terceirização em todas as atividades das empresas. Direito a uma aposentadoria justa. O governo detalhou hoje cedo a proposta de reforma da Previdência. Para os dois casos, a idade mínima para se aposentar será 65 anos e o tempo de contribuição será maior, 25 anos. Direito à moradia e à terra. Direito à educação, à saúde e à cultura. Ainda falando em saúde, Ana Paula Couto tem mudanças em programas do governo em relação à saúde. Questões políticas e econômicas aqui no Brasil, né, Luciano, o governo federal anunciou que o dinheiro para as farmácias populares vai encolher e muito. Direito aos jovens de protagonizarem sua própria história. Ciências Sem Fronteiras, que levou quase 100 mil universitários para estudar fora do país, acabou. E tem mais, viu? O dinheiro para os professores que fazem as Olimpíadas de Matemática encolheu. Direito dos negros, dos indígenas, da população LGBT, das mulheres. Direito de se manifestar sem ser reprimido. O estudante Henrique Domingues, presidente do Diretório Central dos Estudantes da FATEC Ipiranga, que é a Faculdade de Tecnologia de São Paulo, foi preso ontem pela polícia militar. Ele passava nas salas de aula para informar os alunos sobre o projeto do governo que propõe cobrar mensalidade na pós-graduação das FATECs. O golpe é contra o povo e contra a nação. O golpe é misógino. O golpe é homofóbico. O golpe é racista. É a imposição da cultura da intolerância, do preconceito e da violência. O afrodescendente mais leve lá pesava sete arrombos. Não fazem nada. Eu acho que nem para procuradores serve mais. O golpe não foi cometido apenas contra mim e contra o meu partido ou os partidos aliados que me apoiam hoje. Isso foi apenas o começo. O golpe vai atingir indistintamente qualquer organização política progressista e democrática. E aí E aí E aí Obrigado.